A Declaração dos Direitos Humanos transformada em arte. O documento universal, que já foi espalhado pelas estações do metrô de Paris, agora serve de inspiração para uma exposição em São Paulo, montada na tradicional e histórica Estação da Luz, no centro da capital. 350 artistas mirins que vivem na cidade ajudaram a produzir as obras. A arte aqui é o discurso. Mais do que a estética, o que importa é o que está sendo dito. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. A primeira vez que o texto do documento virou matéria-prima para as obras de François Chen foi em 1989, uma forma de lembrar os 200 anos da Revolução Francesa. A questão dos direitos humanos se torna hoje muito, muito, muito importante nessa época. Eu penso que no mundo inteiro temos que sempre se lembrar que esse texto, se não existe, não há democracia nenhuma. É que sem essa, não conseguimos fazer nada. Palavras que garantem direitos iguais a todos os seres humanos estão até hoje na Estação Concorde, do metrô de Paris. Dali, François pegou um trem para o mundo. Seus projetos estão em plataformas na Bélgica, Portugal, Israel, Suécia, Alemanha e no Brasil. O trabalho se expandiu no mundo inteiro e continua. Até agora eu tenho parceiros aqui em São Paulo, eu tenho outros no Rio de Janeiro, eu tenho outros em Bruxelas, em Paris e em outros países ainda. Estou convidada às pessoas de continuar isso. Para a exposição em São Paulo, além das fotografias que lembram o trabalho de François pelo mundo, ela preparou oito painéis inéditos com a ajuda de 350 crianças de 10 escolas da cidade. Essas são do Colégio Liceu Pasteur. Estão concluindo a última etapa do projeto? Desenham em azulejos o que aprenderam nos livros. Saber muito mais sobre a história, sobre por que foram feitas essas leis e aprofundar o que a gente aprendeu na escola. O foco é a educação. A educação é a própria discussão da arte, que na verdade uma questão tem de si a outra e envolve a outra. Esses painéis com 550 metros quadrados têm destino certo, a Estação da Luz, por onde passam cerca de 150 mil pessoas por dia. São quase 2 mil azulejos que completam os primeiros murais instalados lá há cinco anos. Eles ficam muito orgulhosos de saber que isso vai ficar para sempre lá. Tem o nominho deles, toda a comunidade participa, quer ver e aí envolve muita gente. Vai ser muito legal. Dá um frio na barriga, é isso? Ah, eu acho que, assim, um pouquinho, porque, assim, muita gente vai ver, é tudo o trabalho, mas é muito interessante, é muito interessante.